Música Agora está tendo um processo de maior consciência Isso é um dos nossos trabalhos Porque eu também sou ligado à pastoral indigenista E o objetivo nosso é tentar colocá-los assim Em relação uma comunidade com outra E para reivindicar os direitos como indignos morando na cidade Na questão dos Pancararu, por exemplo, eles montaram duas associações indígenas Que é a SOS Pancararu, que é a mais antiga deles Que deve ter hoje como primeira data uns 10, 15 anos de pelo menos registro O papel da associação é trabalhar essa mediação Interação entre o seu próprio grupo indígena e o não indígena Entre os setores públicos A questão dos direitos dos deveres, claro, que a gente também só tem direito E buscar junto disso tudo a formação do indivíduo mesmo fora da sua comunidade Dizendo também que ele é um cidadão brasileiro Que ele também tem o mesmo direito como qualquer outro humano Nesse lugar de estado de São Paulo ou qualquer outro estado brasileiro E priorizando a questão étnica cada vez mais forte Nós temos uma dívida histórica em relação a eles São os nossos pais, são os nossos ancestrais E eles sempre sofreram nesse processo de conquista Então agora que a gente começa a ter uma consciência maior Então nós vamos resgatar tudo aquilo de errado que a gente fez E principalmente o paulista Apesar do paulista ser um mestiço, um mameluco Acho que foi o povo que mais escravizou e matou indígena Por conta do comércio que tinha São Paulo vivia do tráfico de escravos E isso é história, o oficial baniu Então quem são hoje esses personagens que traficaram indígenas? São os bandeirantes, os desbravadores Aqueles que abriram nossas fronteiras Os bandeirantes o que eles faziam? Eles iam apresar índio do interior Depois que eles limparam a faixa litorânea No caso de São Paulo, que era muito pobre Não se tinha dinheiro Então para fazer alguma coisa aqui precisava de mão de obra Não dava para comprar o escravo da África Que era muito caro Então eles se voltam para os povos nativos Então eles vão para o interior E os bandeirantes, principalmente na primeira fase do bandeirismo Eles estavam apresando índios É uma coisa muito terrível Você tem que trabalhar a parte de políticas públicas E ter uma abertura maior das entidades públicas para se trabalhar isso Quando se fala em entidade pública, pode ser prefeitura Pode ser sociedade de bairro, pode ser igreja Pode ser tudo Mas principalmente porque a gente tem o foco De fazer com que a sociedade reconheça o indígena como ele é E não como ela quer que ele seja Passa por essa primícia Uma coisa é o que a sociedade enxerga Outra coisa é o que é a realidade O indivíduo humano Não especificamente só o indígena Ele é de faixa adequação A gente está pela sobrevivência Que seja dentro de uma casa de alto luxo Que seja dentro de uma cabana, de uma tábua Qual que seja o nome da casa, do lugar A gente simplesmente tem que sobreviver Tem uma qualidade de vida Claro, cada um dentro da sua condição Então eu acredito que o meu povo E assim como o povo indígena Briga pela qualidade de vida E pela condição que ele tem Ele não briga especificamente Só por uma bela televisão Só por ter muito dinheiro no bolso Ou por uma boa profissão que vai enriquecê-lo Eu acho que o mais importante Que a condição financeira É você se sentir bem É você ser e se ver como alguém que está bem Que dá uma condição melhor Para o outro indivíduo sair de sua volta Ser indígena para mim Eu acho que é tudo para mim É tudo porque assim Eu nunca me escondi de não ser indígena Eu sou e me orgulho de eu ser indígena Do meu ponto de vista é ser batalhador E quanto a sua origem Você não tem que se vergonhar do quê? Porque eu sou filho de um índio e do Índia Eu vou ter vergonha de que ele Não tem Para mim é isso E meus filhos, meus netos Se eu estiver vivo Eu vou falar A nossa família pertence Essa nação Não discriminando as outras Nem preto, nem branco, nem amarelo Isso não existe A saudade é grande, né? 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.